Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, vim aqui dar um recado pra vocês aqui Rapidinho aí pra vocês Primeiro eu vou falar aqui pessoal Do nosso parceiro aí, WS Acessórios Ecia Pessoal, vou tá deixando o link na descrição pra vocês, tá? Passa lá na loja deles lá, tem vários produtos legais lá pra vocês Tem vários produtos diferenciados lá Produto de ótima qualidade pessoal Passa lá e compra lá, fala que você veio pro canal Gol G4 aí Que ele vai dar um suporte pra você lá Vai te dar uma atenção lá, extra lá Então, passa lá na loja WR Acessórios Ecia Beleza pessoal? Vou tá deixando o link na descrição Pessoal, vamos começar aí a postar vídeos com frequências no canal, tá? Então agora eu tô com uma internet boa, então agora vai ter bastante vídeos Eu tô pegando todos os comentários e tô tirando vídeo desses comentários Ok? Então, vai ter bastante vídeos Olha só quanto canal nosso não tem aí de comentários, né? Então tem bastante ali E tô tirando bastante Então amanhã já vai sair um Hoje tá saindo esse Amanhã vai sair outro E vai sair no canal E eu vou fazer aí Pra não sair todos os dias Pra não ficar muito assim Sequência um em cima do outro Eu vou tá postando em dias intercalados, tá? Um dia sim, outro dia não E vai assim e vai indo E o horário vai ser na parte da tarde, tá pessoal? Da noite Não da tarde, da noite Umas sete ou oito horas da noite Que vai ser os vídeos que vai sair no canal Beleza? Então é isso aí pessoal E falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau